A operação carne fraca está afetando as vendas do produto no mercado internacional. Apesar de nenhuma empresa gaúcha estar diretamente envolvida no esquema, o escândalo repercute aqui no Estado. Além do risco às exportações gaúchas, os consumidores também estão com o pé atrás. A carne que deu nome à operação não é daqui, mas o consumidor anda preocupado. Os mais radicais dizem que vão maneirar no consumo. Em casa, geralmente, a gente vai comer até agora no queijo, vai comer alguma coisa mais leve, até mais nos legumes. Depois da operação da Polícia Federal, que desarticulou um esquema para a produção de alimentos adulterados, o setor de exportação viu sua credibilidade abalada. Mesmo nos Estados, sem qualquer ligação com as denúncias, houve impacto no varejo. Os primeiros dias depois do escândalo da operação carne fraca, deflagrada na sexta-feira, foram os piores para o Rio Grande do Sul. Especialistas do setor estimam que a venda de carnes tenha diminuído entre 20% e 24% só no fim de semana. A queda é praticamente a mesma sofrida pelo setor durante todo o ano passado. Mesmo assim, o Sindicato de Carnes e Derivados do Estado não acredita em redução dos preços em açougues e supermercados. Aposto, inclusive, numa recuperação quase imediata do setor. Sempre quando acontece uma notícia trágica dessa, há uma queda no consumo. Mas, gradativamente, com as notícias do jornal, sabendo que as empresas vão continuar exportando, que os países não fizeram nenhuma restrição, que foi coisas pontuais, que não aconteceu nada aqui no Rio Grande do Sul, Então, gradativamente, se volta ao consumo que já estava baixo, mas volta ao consumo que estava. Hoje, no Rio Grande do Sul, oito frigoríficos exportam para 140 países, sendo China e Rússia os maiores compradores. Só no ano passado, o volume de exportações chegou a 120 mil toneladas. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, foram arrecadados 2 bilhões de dólares. Mas, apesar de todo otimismo, este economista alerta. Abalos no setor atingiriam principalmente os trabalhadores. O setor de abates de animais emprega 56 mil trabalhadores com carteira assinada. E, se formos olhar com o total, 320 mil do agronegócio, é 17% também do emprego. Então, há um risco bastante grande, assim, para o setor. Os primeiros atingidos podem ser esses trabalhadores, dessas plantas atingidas, embora no Rio Grande do Sul não tenha, até agora não se sabe de nenhuma. Enquanto a operação se desdobra, o consumidor torce para que outros respingos não atinjam o Estado. Afinal, tem muita gente que não abre mão da carne.